O que é isso? Não diziam nada de pinheading, de enfermidade, de pepper, nada, nada, nada disso. Também tive que fazer um monólogo de Jessica Lane, da primeira temporada. Outra vez, eu disse, o que é isso? Isso já foi, mas agora, depois de tudo, eu entendo, eles queriam saber que eu tenho, em inglês é range, pode ver que pode fazer isso, coisa, até isso, coisa, flexibilidade. Então, mas me lembro, no casting, havia muita gente esperando, mas toda gente pequena. Eu sou petista, mas não sou assim, não? Especial, não? Então, pensei, ai, 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 jamais me vão dar esse tipo de trabalho. Eu tenho que falar com o meu agente, pra que ele sepa, ele saiba, saiba. Ah, que bom! Então, a minha professora de português estaria muito orgulhosa. Faz 25 anos que não falo. Não, é verdade. Não, é verdade. Eu estudava na universidade, porque estava apaixonada de um rapaz brasileiro. Mas, nosso rapaz, conhecido, não sei se vocês conhecem o Bruno Campos. Ele é ator. E nessa época, faz mil anos, saiu o filme do quadrilho. Conhece? Saiu para o Oscar, não? Nominado como Oscar, nessa época. E eu morava na Argentina, antes da escola, antes da universidade. Então, ai, na universidade, eu sabia todas as coisas sur-americanas e os outros rapazes não sabiam nada. Então, eu dizia a todos os meus companheiros, esse rapaz é estrela no Brasil. E ele vai ser o meu namorado. Então, mas eu tenho que aprender um pouco de português primeiro, depois ele vai ajudar com os estúdios e assim vou entrar. Mas, não, não foi assim. Ele nunca sabia nada. Eu, até agora, não sabe o que estou falando com vocês. O seu idioma, mas ainda não sabe nada. Então, já foi assim. Eu fiz o casting, depois me chamaram para fazer uma prova de maquiagem. E tiraram muitas fotos de mim, não? Assim, com o filme, não? E depois, assim, esfoliaram, não? Diziam... Tinha as fotos de muitas artistas, não? E diziam, ah, eu gosto dessas, não? Então, é uma coisa que eu sempre me lembro. Depois de um casting, não, eu fico assim, ah, estúpida, é feia, horrível, por que fez assim? Eu tenho que esperar, respirar um pouco e dizer, não, pode ser que o meu nariz é melhor. Ou o seu nariz é melhor. Não? Nunca se sabe. Você entende mais ou menos? Ah, ok. Desculpa. As vezes eu penso que o Brian Murphy sabe tudo, tudo de tudo, não? Como Deus. Não, eu creio tudo. Mas, não sei, não tinha ideia. A mim não me diz nada, nada de nada. Eu, quando eu comecei com o Asylum, e eu saí nos primeiros três capítulos, depois não me chamaram mais. E pensei, ah, talvez fiz algo mal, não? E pensei que já foi. Então, mas eles me pediam não cortar o cabelo, o cabelo. Então, o meu espanhol. Então, o meu espanhol é muito bom. Então, depois, quando me chamaram para voltar, depois na série, não, falando com Dr. Arden, e dançando e cantando, ninguém. Isso foi uma surpresa, porque eu pensei que já foi. Então, eu jamais esperava voltar para a quarta temporada. Eu estava surpreendida de estar à volta para a segunda temporada. Então, quando me chamaram para a quarta, já eu não sabia o que esperar. Foi uma surpresa muito grande. Jamais sabiam feito isso. Mas, também, são muito secretivos com nós. Quando eu pensei que fosse Pepper, ao chegar, não, porque alguém esperava. Mas, quando eu estava aí, em New Orleans, porque filmamos a segunda temporada em Los Angeles. Mas, a quarta, me mandaram a New Orleans para filmar. Quando eu cheguei lá, estava já lá, não? No trailer de maquiagem. Maquiagem. Lá mesmo, Ellie, Ryan Murphy, me perguntou. Então, você é Pepper ou... E não. Você é Metis, amigo? Eu? Nem ideia. Mas, tem que decidir, porque agora vamos cortar tudo o meu cabelo. Então, por favor, decide pronto. Então, não sei. Às vezes, eu acho que sabe tudo, mas não nos digam nada. Pelo menos, a mim não me digam nada. Então, é difícil saber. Mas, todos os dias, no set, foi como uma aula de atuação com ela. Eu me lembro de uma vez, quando ela me... Como é? Empurrou. E não foi nada mal. Foi... Não. No momento. E eu sou muito mais pequena que parecia. Não. Assim, essa gordura parecia bem forte. Mas, ela me empurrou. Empurrou? E eu fui rolando. E ela seguia na sua coisa. E depois, se deu conta, viu, me perguntou, você está bom? E eu, ah, tá bom. Não pare, não pare. Não, porque, é... Pra mim, não é melhor. Ela merece todos os prêmios, todos os Oscars, todos os EMS, tudo de tudo. Ela é uma das melhores trabalhando agora mesmo, pra mim. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto